Adeus, adeus, odeste de Amaralina Muito bamba, lhe sumo, adeus, 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 odeste de Amaralina Adeus, adeus, saudade de Mérida e Bimba Toda lhe prepara a barbada, seu vida, seu vida por Bimba Na festa de formatura, no nordeste de Amaralina Adeus, adeus, odeste de Amaralina Adeus, adeus, saudade de Mérida e Bimba Penso de seda azul, no testo será usado Receber das mãos do mestre, simbolo do batizado Adeus, adeus, odeste de Amaralina Adeus, adeus, saudade de Mérida e Bimba Pois até mesmo aí um, seu canto não ouço mais Diz adeus, adeus, ameste de Bimba Que se foi para Goiás, adeus, 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 odeste de Mérida e Bimba ém ameste de Amaralina Podeste de Amaralina E adeus, adeus, saudade de Mérida e Bimba Adeus, adeus, saudade de mestre bimba Adeus, adeus, não desce de amar a linda Adeus, adeus, saudade de mestre Oi, adeus, adeus Adeus, adeus, não desce de amar a linda Adeus, adeus, saudade de mestre Oi, adeus, 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 não desce de amar a linda A ver o chate